E aí pessoal, aqui é o Matoméria e bem-vindos galera a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez um pouquinho diferente porque eu estou fazendo um vlogzinho aqui no estilo, né? Estou no hotel, estou aqui em São Paulo para a BGS Para quem não sabe, a BGS é a maior feira de games da América Latina, vou estar presente lá A feira vai até no domingo, tá? Na quinta, sexta e sábado e domingo é aberta para todo mundo então você pode comprar ingresso e entrar, vai ser bem legal, tem muitos jogos lá que não foram, que não lançaram ainda sempre tem, tem estande de Ubisoft, tem estande de Nintendo, tem estande de Xbox, Playstation, Youtube, Epic, até Stingcraft vai estar lá Sem falar de muitos jogos, é muito bacana, tá? Quem puder, tiver a oportunidade de ir, bora lá E é uma boa oportunidade também para me conhecer, então se você tem vontade aí de bater um pato, né? De me conhecer, conhecer a pessoa por trás dos vídeos aqui do canal, é uma boa oportunidade Então se você estiver indo para a BGS, fica ligado aqui no Instagram, no YouTube, né? Nos stories do YouTube aqui e lá no meu Instagram, tá? Eu vou deixar na descrição e nos... Eu acho que eu vou colocar no vídeo aí, se eu conseguir digitar direitinho aqui pelo celular Detalhe, né? O vídeo tá... Tô gravando no celular, a janela tá aberta, barulheira, barulheira Mas vão me perdoando aí Então fiquem alertas, pessoal, para quem for, quem quiser me conhecer, quem quiser trocar uma ideia Dá uma olhada nesses veículos de comunicação aí para saber quando que eu vou estar, exatamente aonde Bem provável que eu esteja no estande do YouTube, tá? Todos os dias que eu for Mas, obviamente, eu vou querer andar, vou querer ficar na fila para jogar o novo... Sei lá o quê E... Então eu vou... Eu não vou estar fixo lá, né? Eu vou estar andando, perambulando pela feira, porque tem muita coisa legal para ver Mas, nesse... A maior parte da... A maior chance, a maior parte do tempo é que eu esteja lá no estande do YouTube Inclusive, talvez eu faça live para vocês do estande do YouTube em um dos dias Vamos ver exatamente como que vai ser esse aí... Caramba, o que é isso? Como que vai ser esse aí e como que eu vou conseguir organizar essa live lá de dentro do estúdio deles Beleza, pessoal, então fica aí o recado simples Estou na BGS, já estou em São Paulo Vou estar na BGS a maioria dos dias, né? Um dos dias eu não vou, provavelmente, poder ficar de boa conhecer alguma coisa aqui em São Paulo Visitar algum lugar Mas, via de regra, vou estar todos os dias E, se você quiser me conhecer, bora lá, né? Fica ligado nos meus canais de comunicação Principalmente, Instagram, Stories do Instagram, Stories do YouTube e lá no Discord, tá? Vou criar um canal especial para a BGS, para a gente se comunicar Então, bora lá para se conhecer Ah, Metal, avisa o 12 Ah, Metal, eu não posso ir na BGS, eu não quero pagar, eu não tenho dinheiro É muito longe, ou sei lá o que, sei lá o que No domingo, dia 14, eu vou fazer um encontro lá na Paulista, tá? Na Saraiva, que fica na Avenida Paulista Dentro de um shoppingzinho tem a Saraiva Uma Saraiva enorme, com três andares E uma Saraiva Geek, alguma coisa assim Que só vende jogos, jogos de tabuleiro, alguma coisa assim Provavelmente eu vou estar mais nessa Geek Porque é um pouco menor, mais fácil da gente se achar Então, se você tiver de boa Parece, né? Pelo que eu sei Nos domingos A Saraiva... A Saraiva não... A Paulista, ela mesmo fica fechada um tempo, né? Para poder... Para poder ter uns artistas Eu acho que esse é o caso Não foram e corrijam aí nos comentários Mas, de qualquer forma Vai ser uma oportunidade da gente se ver lá Você que, às vezes, não vai ter Por um motivo ou outro, não vai Para a BGS, não vai ter oportunidade de me conhecer Então, assim, eu estou bem ansioso para conhecer vocês Eu sempre gosto de conhecer a galera que me segue Até porque, não só o pessoal que me segue Gosta do meu trabalho Gosta de mim como profissional de criador de conteúdo Mas, também, gosta das mesmas coisas que eu, né? Está me seguindo também pelo conteúdo Então, vai gostar dos mesmos tipos de jogo Vai pensar mais ou menos do mesmo jeito Vai, tipo, gostar dos mesmos tipos de tecnologia Vai, enfim Então, eu gosto muito de conversar com todo mundo Até aqueles que gostam de coisas diferentes também Sempre é bom para aprender E, realmente, botar uma cara nos inscritos Eu acho isso muito, muito, muito legal Assim como vocês podem botar uma cara, uma personalidade, né? Um real nessa pessoa que está aqui do outro lado das câmeras sempre Então, aí, dois avisos Um, vou estar na BGS Quem quiser me encontrar lá Dois, ah, não vai estar na BGS No domingo, dia 14 Vou estar lá na Paulista, na Saraiva Para poder encontrar vocês E aí, o terceiro aviso É mais alguns avisos gerais, assim Por conta que eu estou aqui Obviamente, não vou poder gravar direito Meu notebook já está bem velho Tem um ou dois jogos que rodam E o que eu consegui gravar nele Então, não vão ter vídeos direito no canal Só vai ter um vídeo por dia, tá? Que eu consegui gravar Planet Zoo ainda vai continuar, tá? Eu consegui gravar alguns vídeos a mais O Beta Tem alguns habitats top Que eu fiz Que eu vou trazer para vocês Tem mais alguns tipos de vídeos diferentes Planet Zoo que eu estou pretendendo E tem um vídeo Já uma série nova Que vai começar hoje Na quarta-feira Eu acho que quando vocês virem esse vídeo aqui Eu já vou ter publicado esse novo jogo Mas, dê uma olhada lá no canal Fiquem ligados Que foi um jogo bem bacana Que eu não pude cobrir Na época que ele saiu Então, assim Vai ter menos vídeos Fiquem atentos nas minhas redes sociais E tudo mais Se você me vê por lá Não fique com vergonha Dá o grito Metal! E bora lá Puxa papo Bora conversar E eu vou gostar muito De conhecer vocês De dar um abraço aí Vou pôr lá Beleza? No mais é isso, galera Acho que eu não esqueci nada Me procurei lá Estande do YouTube E tudo mais Vou ver como é que vai ter Eu sei de alguns outros YouTubers Que vão, né? Então, provavelmente Eu vou gostar de conhecer Alguns deles também Alguns amigos aí De profissão Que eu conheço já há tempos Em fazer vídeos E ver se eu vou colocar Realmente conhecer No real Então, assim Me vejam por lá E espero que vocês vão Pra gente poder se conhecer Pra gente poder conversar um pouquinho Beleza? Então, próximo vídeo Fiquem ligados Espero que as informações Estejam firmes aí Não vou fazer outro vídeo Desse tipo aqui Enquanto eu estiver na BGS Esse vídeo aqui é mais Pra alcançar aqueles que Eu sei que Por mais que eu tenha falado Nas lives Em todo lugar Eu sei que vão ter alguns Que não viram É normal E aí esse aqui É pra alcançar Aquelas pessoas Que realmente Não puderam Não viram esse Que eu estou aqui E às vezes Perdem a oportunidade Que eu sou bem em São Paulo Sei lá Talvez a cada dois anos Talvez isso mude Pro futuro, né? Mas é isso, galera Valeu pela presença Muito obrigado por assistir E até os próximos vídeos Aqui do canal E vejo vocês na BGS Eu espero Falou! E aí E aí E aí E aí